3 3 3 3 4 4 5 7 7 8 8 10 11 11 12 13 14 14 15 15 16 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 19 20 17 15 16 20 20 20 20 20 Vai dedim um foc voc o Nietzsche é menor da pea Vai dedim um foc voci Vem fazendo um movimento Tu não vai querer parar Tighe que ta morta Depois esteve ai morrer Vem pra cá te vai sentar Vem pra cá To vai sentar Vai sentar Vai sentar Se você nunca sentou Vem pra cá To vai sentar Vem pra cá To vai sentar Vai sentar Se você nunca sentou Vem pra cá To vai sentar Vai sentar No Rio Abrima de 4 Toma no Rosado Toma noỡ Toma no Roman prara pro ar prara prara pro ar ini x Visitas prara do gordo letra do gordo se peut e e e e Tchau, tchau, tchau